Fala galerinha, beleza? Vamos fazer o farol de uma Kawasaki Ninja, vocês acompanham comigo, vamos colocar o celular para gravar ali e vamos abrir o farol dela e depois vamos colocar dois projetores, um de cada lado e vamos também colocar a Angel Eyes e vamos testar tudo para vocês aí, estamos juntos? Então bora lá. Pessoal, vamos abrir aqui o farol da Kawasaki, vocês ficam de olho aí como é que é feito esse trabalho de abertura dos faróis. Aqui a gente tem o farol da Kawasaki Ninja 250, a gente começa principalmente aqui levantando as travinhas para evitar que aconteça aqui alguma coisa nas travas. Então a abertura desse farol até que é bem simples, vocês estão vendo aí, abre muito fácil, talvez um original seria bem mais complexo para a gente estar abrindo. Então às vezes você vai fazendo o farol original da sua moto aí, você não vai ter essa facilidade de abrir aqui o farol da Kawasaki, né? Aqui a gente vai levantando as travinhas, colocando aqui o alicate de... Para abrir nesse tipo de farol, a gente consegue ir abrindo aqui algumas frechas e facilita bastante o trabalho. Olha, não está aberto. A cola aqui usada é uma cola que deve ser tipo um para-brisa ou um silicone, bem fácil de desmontar. Aqui agora a gente vai estar desmontando essas partes aqui para fazer recortes e adaptações para instalar o projetor, instalar o end. Essa parte é um pouco chata de se fazer. A gente tem que desmontar aqui os dois focos completos para poder estar montando. Não consigo fazer aqui no lugar, então vamos ter que desmontar aqui e tirar as parábolas fora para ver se a gente consegue instalar tranquilamente os projetores. Tem vídeo no canal aí, eu não sei se é um vídeo completo, comparando iluminação, mas tem um vídeo que a gente já fez de uma Kawasaki dessa. Voltando ao farol da ninjazinha, o que a gente está fazendo? Já preparamos aqui toda a parábola para receber os projetores. O projetor vai entrar aqui. A gente vai regular eles depois certinho. Agora a gente vai tirar a tinta aqui desse material. Tirar o cromo, a metalização, que é chamada isso aqui. E vamos pintar tudo de preto. Para deixar tudo de acordo. E aí pessoal, vamos lá, ver como é que ficou aqui a questão dos faróis da ninja. Aqui está os dois LED ASX nos projetores 8.1. Vamos pegar o cutoff. Quem não sabe o cutoff é quando a gente vai entrando na linha de corte. Os dois estão regulados na mesma altura. Tem alguns momentos que o de cá vai entrar primeiro, outros momentos de lá vai entrar primeiro. Por quê? Ele tem o degrau dos projetores. Aqui a gente vai mostrar como que ficou na parede. Olha o alinhamento aqui na parede. Bem alinhadinhos. O legal é que a gente consegue aliar independente. O baixo aqui do alto. Na verdade os dois agora são baixos. Quando a gente aciona o alto. Ambos agora fazem alto. Os dois lados aqui fazem alto. Então vai ficar bem legal. Vamos pegar lá na parede só para vocês verem. Essa é a função de alto. Meu conector aqui não está dos melhores. Às vezes ele dá uma escapulida aqui nos fios. Como essa moto ela usa H7 aqui no baixo e H7 aqui no alto. A gente fez as tomadinhas para encaixar nos conectores H7. Por exemplo, esse aqui é um H7. Aqui é um H4, mas o encaixa ali é o mesmo. Então ambos os projetores fazem alto. O baixo está interligado um LED no outro para fazer os dois acionarem o baixo. A quantidade de luxo, vamos ver. Aqui o nosso luxo simetro gerando aqui 4000 lux. Com os dois LEDs no farol baixo acionados juntos. Farol alto. Vamos ver quanto que gera o alto. Mesma potência mais ou menos. Só que a gente ganha aqui em campo de iluminação. Isso aqui tudo a gente ganha. E a iluminação já vai ficar muito boa. E é o que a gente precisa aqui na moto. Vamos ligar os engines agora. E vou mostrar como ficou a ligação na parte traseira. Como eu falei aqui, nessa tampa vai um plugue H7. Você vai conectar aqui. Nessa outra tampa vai outro plugue H7. Também vai conectar aqui. Aqui no cantinho vai um plugue T10. Então é só encaixar aqui. Aqui também vai outro plugue T10. Só encaixar aqui. Se encaixar de um lado funciona. Se encaixar do outro lado não funciona. Ele tem polaridade igual a lâmpada de LED T10. Que você coloca aí nos faróis do carro. Aqui eu coloquei para vocês verem. Não é a tampa original da moto. Mas é igual a essa. Então o cliente só vai tirar a tampinha do farol original. Colocar aqui. Que a tampa original tem um chicote com um conector H7. E já era. Vai ficar fechadinho assim. Tudo bem. Bem limpo. Então como é que ficou. A parte aqui dos angels. Ficou bem legal. Vai dar uma cara de esportividade bem top. E espero que vocês tenham curtido aí. Esse projetinho. E se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. Não esquece de deixar o seu like. É claro né. Então galera. Quer fazer um projeto desse? Chamar a gente no zap aí. E é isso aí. Tamo junto. Quer comprar essas lâmpadas também? Tá na descrição do vídeo. Um abraço. Valeu. Tá.